Olá, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Ah, aqui é o Infalux, estamos de volta com mais um videozinho de Mumford e Van Cárcia, o nosso querido Ahomer 3. Gente, o que é que acontece? Eu adiantei aqui um turnozinho e, mano, já estamos atacando aqui a Torre Negra de Arkham, que já é o nosso... essa conexão, tá gente, com eles. Gente, seguinte, eu poderia dar um automático aqui bem suavão, tá? Já que é uma batalha de cerco, só que eu vou ter uma perca moderada, tá? Então eu vou terminar jogando isso aqui, porque senão a gente vai perder muita tropa, tá? E eu não quero que isso aconteça. A gente tem a vantagem, né, por causa do nosso querido Mumford e Van Cárcia, que delicinha, né? Vocês já estão ligados, já estão ligados, eu sei. Mas... ele tem uma unidadezinha aí, que ela é bem cabosinha, que é essa unidadezinha aqui, ó. Ele até descreve aqui, ó, Necro Sphinx, né? Ele é bem armadurado, anti-grande e perfurante. Mano, essa unidade aqui é a unidade deles, dessa facção, pra caçar outras unidades únicas. Uma coisa que eu sempre venho falando aqui, né, nessa nossa campanha com o Mumford, que é justamente o problema da gente caçar unidades únicas, né? E a unidade perfeita deles é justamente a Necro Sphinx. Perfeita pra caçar outros monstros únicos. Mas nós não somos essa facção, né? Então a gente tem que se virar de um jeito que dá. Gente, quanto isso, velho, meta o dedinho no like aí, me dá aquele suportezinho maroto, tá? Se você é novo no canal, se inscreve, velho. Me ajuda. Eu tô precisando muito bater aí milzão de inscritos aqui no canal, tá? E eu preciso somente da sua ajuda. Pra isso. Pra ver se a gente consegue bater essa metinha da hora aí, tá? Não mais, velho. E aqui, essa torre, ela tem uma grande chance de atingir esse carinha aqui. Deixa eu juntar vocês, junta aqui também. Tentar juntar um pouquinho, só pra minimizar, né, gente? Qualquer situação em específico, tá? Chefe 1, chefe 2. Aí vem a galerinha que corre também, né? Tem que puxar pra cá. Nossa querida, o Mumford. Eu vou deixar aqui. Vamos simbora, vamos simbora, 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 simbora. Como eu falei, esse bicho aqui é caçador, tá, gente? Então, se ele pegar a gente de vacilo, já sabe, né? Vai ser aquela dela e sim. Mas, se a gente também não é qualquer uma, né? Pelo menos, aqui, a gente consegue dar conta. Pelo menos, vou puxar vocês pra lá, né? Talvez aí a gente consiga derrubar 3 unidades, não sei. Eita, eles chamaram o outro, ó. Essa aqui eu acho que vai dar wipe. Deu wipe? Não, não deu wipe, mas foi quase, tá? Vou aí, passarinho. Vou aí, passarinho. Vou, 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 vou. Vamos usar a nossa magiazinha deliciosa aqui, ó. Magia não, né? O sobro do dragão aí. Ai, eu tô atacando quem? Mano, vou falar nessa magiazinha. Esse cara correu, acabou-se. Ele quebra você completamente. É... Cadê? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. A gente tem bastante muito pra vir pra cá, mano. Fred, vem pra cá, ó. Isso, vem pra cá. Tá tranquilo ali. Aqui tem o chefinho, dois carinhas de mais ou menos. Tem um monte de gente ali, né? Acho que eu vou marchar pra essa outra região aqui, ó. Deixa eu juntar vocês. Cadê, Manfred? Vai demorar um bocadinho pra chegar. Beleza, é o tempo também que a gente corre. Aqui, tropa quatro. Aqui não tem tome, né, velho? Maravilhinho, velho. Isso é maravilhoso. Você vem pra cá, você vem pra cá. E aqui a gente se junta. E aqui a gente vai duelar até o final, praticamente. Praticamente. As unidades vão vindo, né? E aí a gente vai loteando eles também. A gente tem bastante. 91 poder. É um valor bom, tá? É um valor bom, gente. Se eles acertar aqui, ó. Tá longe, né? Tá longe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê tu, Manfred? Ah, tá chegando. Esses buracos, mano. A gente deveria passar direto. Ele desce, sobe. Ele tem um rangezinho, né? Ainda é mal feito, velho. Infelizmente, tem esses bugs. Essas zorras. Não é bug, né? Não é bug, não. É loucura minha falar que isso é bug. Mas ele deveria vir direto por cima. Ao invés de ter que descer. Mas a estrutura do jogo feita, né? Ele sempre tem que estar nessa distância do chão. E não importa se o chão é lá embaixo ou cá em cima. Então é por isso que daí seja melhor. Essas zorras. Mas... Mas... Ok, tá? Ó, você pega esse cara aqui. Só pro sopro da morte. Um sopro da morte, ó. Solta um ventinho aí. Isso. Só pra dar aquele aquecimento, né? A tropa já encostou. Maravilha. Mano, é todo mundo junto, mano. Eu não preciso me preocupar aqui, não. Aqui é só juntar geral, mano. Bem suavão aqui. Ó, pega esse carinha aqui. Vou ficar tranquilo. Dá pra vir também aqui, ó. Isso. Maravilha. Esqueceu do Briode ali. Foi, mano? Me dê essa ajudinha aí. Beleza. Tomando aqui a região, né? Entrada. Opa, magia? Magia? Magia. Não é bem magia isso, não, tá? É um skill que eles têm. Mas dá um danozinho cabuloso, todo jeito. Cara, deixa eu pegar esses bichos aqui de novo. Vem aqui, ó. Vou abaixar o meu volume que tá alto, né? Pode ficar dando retorno é pra vocês. Isso não é lá, eu, ó. Isso. Pega esse carinha aqui, por favor. Mas esses caras não deterioram, ó. A moral deles aí tá... Tá mais ou menos. Mas mesmo assim, no Largo-Ousso, né? Incrível. Incrível. Puxa, o que é isso aqui? Ah, e sumonou, ó. Sumonou. Então isso quer dizer que eles já estão meio zoados, né? Com o dano que a gente já deu. Cadê as tropas chegando? Tá chegando uma tropa ali. O problema é Necro Sphinx, tá? Necro Sphinx é complicado, porque a gente não tem nada que dê contra ele, a não ser a cavalaria. Mas mesmo assim, eles são fortes, velho. Ele é bastante forte, aquela unidade. Não é... Olha ele aí, tá chegando aí o bichão, mano. Olha o bichão. Ai! Meu Deus, que bicho pesado. Vem cá, mano. Vem cá. Isso. Ah, faz com ele, gente. Tem mistério não, tá? Cercou, faz a opressão. Tá bom. Tá. Você junta com esse carinha aqui e vem todo mundo junto aí. Você vem aqui, ó. Desespero, correndo. Porra, não, papai. A gente vai pegar você. Porra, não, papai. Vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser esse roleplay aqui. Guarda da tumba contra os espectros. Aliás, são duas unidades de espectros, né? Mano, eu adoro essas unidades, gente. Eu acho ela muito bonita, esses espectros. Vamos lá. Eu acho muito da hora. Vamos ver como é que deu aqui a situation. Mano, destrói, velho. Destrói, tá, gente? Por que essa unidade destrói eles? Porque os espectros milhares, eles dão dano penetrante, tá? Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Porque tudo que a gente fala, a gente tem que provar. Então, é um dano perfurante de arma. Então, é totalmente penetrante. Guarda da tumba é uma unidade defensiva, tá? Uma unidade defensiva. Então, a gente tem a vantagem porque a gente vai dar dano sobre a armadura dele, tá? Aí, essa unidade tem bastante vantagem contra eles, tá? Bastante. Há muita diferença. Muita mesmo, tá? Cadê? Mano, já puxou, foi tudo já. Ah, não tem, tem bastante ainda. Tá. Tá. E aí, você aqui, vem você aqui, vem você aqui. E agora, pega esse bolo aí. Não é que eu acordei, foi. Mano, esses bichos ainda estão vivos. Tá nem pra acreditar. Cara, eu esqueci você aí, né? Junta aqui, lá. Vem todo mundo junto aí. Mano, só os caras que ainda não perceberam que já deu. Vou acelerar, tá, gente? Tô acelerando aqui a velocidade de 2. Vou pegar esse carinha aqui. Toca nesse brado aqui. Caramba, juntou a tropa todinha aqui, mano. A moral foi pro sapo, que a gente derrotou o esquadrão líder, né? Da parada. Galicinha. Vamos lá, gente. Vamos lá, mano. Desolve aí. Cadê, mano? Só volta os caras pra perceber que acabou, né? Acabou. Tá, galerinha. Terminou lá. A batalha, né? Como vocês viram. Logo em seguida, já surgiu essa batalha lá no sul, no extremo sul. Gente, essa batalha aqui, não vou ter estresse nenhum, tá? Como é as primeiras vezes que a gente tá lutando com esse tipo de facção, então eu vou mostrar aqui, tá? Mas depois, esses tipos de batalha assim, eu vou adiantar, tá, gente? Vou adiantar. Eu ia tentar deixar no cerco. Deixar no cerco aí pra gente dissolver eles. Só que a gente tá num território que não é nosso, né? Então a gente já sofre desgaste. E apesar de eu estar dando desgaste neles, eu também tô sofrendo desgaste. Então é mais prejudicial do que positivo pra mim, tá? Então aqui a gente vai adentrando no que dá, tá? Mas devagar. Devagar porque a gente precisa do nosso nível de corrupção alto, como vocês estão tão ligados, né? Então a gente tem que ir na maciota. Mas enfim, vamos lá. Vai ser uma batalha bem boa, porque esse carinha ele já é bastante experiente, né? Tanto ele quanto o outro necromancer que a gente adicionou no exército. Então é um exército que a gente pode ficar relativamente tranquilo. Como que vamos, gente? Lembrando, a facção de lanante tem dano explosivo. Então a gente vai ter umas de baixas aí consideráveis, tá? Mas aí a gente vai ter que lidar, velho. A gente vai ter que lidar com isso aí. Não tô falando de correr, não. Vou tentar usar a nossa influência aí, porque a gente tem uma unidade aérea. Essa daqui, ó. Chefinho, tá? Chefinho, ele voa. Então aí eu vou usá-lo pra tentar minimizar isso aí, ó. Tá vendo? Dando explosivo perfurante. A gente também tem quatro carruagens aí pra ajudar no life, né? Mas... Mesmo assim, tá? Vem cá, vocês dois. Vem cá, vocês dois. Vem cá, vocês dois. o mundo que demora aqui e é um e aí e vamos vamos só todos só sair e não dando bem mediocrisinha mas ok tá o mano essa nossa composição para esses carretinha que a gente consegue dar super de boa com o pão e outras demônidas tá quando eu não tinha mostrado ainda o mortriz né o mecanismo mortriz mano é muito bonito e eu adoro essa unidade e é muito gostoso esse mecanismo mortriz adoro demais o dano dela é legal é um dano bom a mais a velocidade e deixa a desejar muito a desejar a beleza derrubamos ali a derrubamos a torre bom é esse velho a gente já consegue trancar ele está a gente já consegue trancar ele com uma certa facilidade além disso eu tenho esse carinha que pode regenerar eu não sei se ele tá com as que eu não me lembro sinceramente é tá a gente ainda tem esses três com esses quatro caras que eu acho que de uma geração a geração em massa os outros também a opa isso aqui para você ver bom então eu queria dizer que são facilitadores né o que é que tem problema não pode pegar eita que gostosinho em eita que gosto o pai vem logo e a atalagem e eu vou deixar mesmo assim a assomante o nosso bicho ficou louco e comentar a regeneração a delicinha e um e sem ligeiramente combate equilibrado tão tranquilo e aí não precisamos nos preocupar e como é que tá aqui mano vai demorar para cair ok e agora acho que não tem que fazer não hein é só atrito mesmo e aí ah E aí só para não perder a minha eu vou adiantar porque é só só aqueles combatezinhos padrão eu acho que eu vou dar um oi ồpa eu como é eu vou desconfiar quero me morrer o monte de cara me pegaram ia é de brincadeira o estado de brincadeira e dá para acreditar em cima e eu disse e não dá para acreditar nisto eu fico indignado quando a unidade perde a razão e fica atacando feito maluco e é porque o que a gente está jogando com o morto vivo gente aí então tá jogando com uma facção humana uma facção humanoide sei lá seja lá que você queira usar como referência tá e para mim não faz sentido é para mim eu não consigo ver sentido nisso tá é uma facção humana viva você entende né o cara ali mudo com o calor da batalha fica enfurecido blá 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 você pode usar qualquer desculpa é morto vivo é morto vivo e as mães férias você poderia até falar alguma coisa porque elas não são mortos vivos né é e os bichos voadores também a são gargolas digamos assim né é você entende que ele não teria necessidade poder ele poderia na verdade é ficar frio em fúria e você perdeu o controle mas mano uma cavalaria morta-viva e eu não compro em seja do arraba tá isso veremos com muita frequência muitas coisas que não faz isso fazem sentido nesse jogo e aí você pode falar mano mas é um jogo mágico nada faz sentido mas mano isso aqui é lógica tá gente não é nem questão de sentido é questão de lógica e você tá jogando com uma uma unidade que ela é morto-vivo que ela segue a ordem do seu comandante não faz sentido ela morrer tá ela perdeu o controle não faz sentido e vamos ver aqui como vai ficar o ouro ouro aqui eu posso focar em mais grana é que a gente tá mensagem aqui na região que a gente tomou aqui agora a gente tá fazendo o update e agora a nossa opção vai explodir né porque também vai cair a resistência mas aqui ainda tá positivo aqui mas possivelmente vai diminuir essa existência muito em breve porque como a gente tomou todos os territórios então a gente a gente possivelmente vai ter a maior quantidade né e de controle da região também tem ali ó todos os outros tipos de corrupção em 5 então possivelmente nossa opção tá sendo afetada na verdade possivelmente não está sendo afetado tá vendo ali ao menos 5 isso aí com o tempo passa tá gente com o tempo se resolve vou passar o turno que agora é só fazer obras e e passar a verdade obra não né porque não tem um dinheiro só distribuir os pontos de experiência galerinha tive que lutar mais uma batalha mas eu não mostrei para vocês porque mano era muito fácil tá assim dá que ser fácil ele tava com dois exércitos que era justamente a cidade de resíduos a Zetra que a gente tava sofrendo ataque né mas mano muito fácil tá gente eu praticamente não tive perca aqui no meu exército e fez tudo com o herói tá ele aqui sabe só nem dá um mili é fácil mas eles conseguirem derrotar aqui um um ferir meu né um um herói meuzinho aqui que a gente tava usando para ganhar hoje da mão mesmo sem né então meio que estamos que meio que tá a gente vai tentar devolver na mesma moeda a gente tá fazendo aí quase 24 mil gente por turno é um valor muito interessante você vai ajudar muito o nosso desenvolvimento é crucial para esse momento da qual nós vivemos no momento cara saca só aqui essa batalha que ela vai ser muito longa ela tá aqui com exército tem um exército completo mas esse carinha aqui mas esse outro carinha aqui juntando tudo isso isso vai dar um bocadinho de gente é um bocadinho de gente eu tô tentando fechar essa região aqui nossa tá eu vou perder essa região aqui para o nosso querido para inimigos cara queria muito que ele largasse isso aqui deixasse para mim a grande chance dele não fazer mas a gente pode tentar negociar no futuro tá não tem muito estresse não é gente eu vou atacar e esse carinha aqui tá porque atacando esse carinha eu vou com o nome ele vai ter menos mana mas ele fugiu interessante interessante eu pensei que ele iria ficar junto com os outros exércitos eu acho que é porque esse aqui não entraria mas da distância tá mas aqui velho dá para dar uma relâmpagozinho a vitória não contestava preocupou com a gente como eu vou lutar eu quero mesmo é dominar a região e dominando a região eu evito que o cara pegue e que eu não tenha problemas no futuro isso também vai dar um desgastezinho tanto cá quanto cá o carinha e a gente pode facilitar um pouco como tem outras é só que possa ser que eles vinham atacar né esse exército eu dou aqui um a solicitação para ele atacar que se ele não é não seria perfeito tá porque aí a gente vai ganhar tempo para poder conquistar as outras regiões já que no suma né gente tá um pouco devagar tá agora a gente aqui não tem muito eu posso correr muito e a chance de eu levar aqui um surpresa mano a foca é vai grande tá bastante alto então a gente tem que jogar fácil mano na maciota tá a maciota literalmente vamos lá né levantar aqui um gasto é estudo meu Deus do céu é porque aqui é um ambiente totalmente ruim para gente né problema mesmo é ali ó o controle é negativo a gente tá com menos 12 e mesmo assim tá super positivo velho é super positivo vou tirar dele de crescimento e eu vou dar um foco aqui na corrupção tá ele vai melhorar um pouquinho controle vai melhorar um pouquinho a corrupção mas aqui nossa corrupção tá subindo a a gente já consegue reduzir menos três ali ó a corrupção inimiga mas mesmo aqui mesmo assim eu acredito que aqui vai ser constante é uma região que ainda não vi não vim né nas regiões de polo é na verdade só joguei com a própria facção do caos então para mim é ok quando são outras facções eu ainda não testei como é que fica a questão da corrupção local tá 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 vendo que mesmo a gente tem dominar todas as regiões continua 10 padrão não tem uma grande chance que aqui vai ser um grande problema na questão de corrupção tá como que a gente vai fazer para melhorar fazer essa questão o brasilho de fogo infernal apesar que o problema em si não é a corrupção tá problema ensina a corrupção nosso problema é estabilidade estabilidade aí é o de quente tá aí são os que a gente teria eu vou levantar aqui o controle é que ele vai me dar mais de controle porque eu vou ficar muito negativado tá vendo ali com a opção de lanete ela sempre vai ficar assim o clima é outro problema para mim e dificuldade também é um grande problema então eu meio que não consigo manter esse controle a não vou conseguir manter esse controle qual é o porém isso tudo praticamente em todas as cidades a gente vai ter que levantar essa estrutura aqui porque ela vai mudar três o controle então vai ser 333 então vai dar um total de nove pontos né mas quando aqui tiver sem por cento eu vou ganhar mais de 10 de controle 10 mais 10 mais 9 da 19 no total porém todavia a gente vai continuar negativado tá vai continuar negativado aqui ó a gente tem mais simples facção então deve um total de 24 é o nível de controle né o nível de controle a gente tem aqui da região é baixo tende a diminuir então tende a gente perder aquele controle ali ou seja essa região aqui ela vai ser um constante caos não tem como solucionar essa situação como é que eu posso resolver isso aqui gente vai montando é secas né para a gente poder se defender e criar exércitos exércitos menores aqui tá mas é só para ser só para manter a região tá só para manter então vai tudo vai determinar vai ser determinado de acordo com a expansão esse território eu acho que eu não terei que ter três exércitos aqui estacionados ou três ou dois tá ou três ou dois para só segurar só segurar porque eu não vou conseguir segurar com toda certeza eu não vou conseguir segurar e a cama querido e aqui você fica um saco a gente vai seguir em frente tem para onde ela temos que eu vou eliminar esse cara que mais rápido possível deixa eu ver quantos que você já ajuda eles aí não tem e cadê manhã então você tem mais quatro regiões tem bastante coisa tá lá força dele tá sem exército também deve estar levantando o exército na verdade né melhorar muito para mim e a gente vai atacar no meu próximo turno mano eu odeio quando esse cara no meio do meu território tá e aí eu não consigo nem me defender velho é difícil de se defender essas coisas e aí eu vou brincar você não é maravilha depois eu vou dar uma sacada nisso aí aqui a gente já fez nosso nosso turno eu vi aqui como é que vai ser mesma coisa pegar o cara aqui por fora e pode ser que a gente tenha mais vontade desse jeito fugiu a gente vai sofrer um ataque ali em cima velho mas já era esperado tá já era esperado Vitor apita pica não perco ninguém não vou pedir tempo tá gente é que é pedir tempo à toa e vamos lá tomar essa região a gente também não tá sofrendo nenhuma ameaça direta então peraí e não não tenho pode deixar esse aí e aqui também tem nenhuma produção na última que eu tenho produção eu vou sofrer um ataque aqui ó esses carinhas mas não tem para onde correr não tá gente já era esperado já que isso acontecesse eu tava tentando aqui levantar né defizes mas não será suficiente mano cara vai me atacar todo jeito aqui em cima eu tô estacionado né com nossa menino e não tem muito que eu posso fazer aqui por enquanto vou deixar ele estacionado aqui a gente já fez nosso movimento aqui embaixo também só que aqui gente esse cara ele tomou a região aqui do a célula a mão de sua água então eu tô naquela situação se eu desço com esse exército tá e para eles tomaram né a região aqui da costa que era antiga deles só que eles tinham atacado a selva então meio que trocaram tá as cidades só que esse cara ele tá tirando tropa tá vendo tá tirando tá tirando tropa nosso amigo também tá tirando tropa mas mano ele não consegue dar conta às vezes me dá vontade de descer é que eu vou fazer vou esperar o próximo turno então se esse cara ele descer para atacar nossa cidade de capital eu tô fazendo levantando defesas para poder segurar nessa região aqui para a gente poder segurar esse assentamento mais tranquilamente se assim eu posso dizer então vamos esperar para ver como é que vai ficar tá vamos esperar aqui para ver como é que vai ficar dependendo da situação aí a gente define uma coisa ali outra coisa aqui não sei não sei se é bem da situação tá E aí e aí mano peraí 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 não foca aqui porque aqui a gente libera o outro ponto tá eu e também maravilha vamos lá aqui eu não vou fazer nem fazer nada e aqui só passar o cara resolveu vim para cima de mim tá aqui é com o manfred o top e eu vou dar um automato e eu vou explicar para vocês nesse automato que eu vou perder duas unidades interessantes só que eu já que acho que eu já tenho comentado eu não me recordo exatamente eu não tava pensando em retirar essas duas unidades a gente adicionar uma unidade de melhores tá então eu vou sacrificá-las não tem problema depois a gente vai adicionar essas unidades em outras essas beleza nível alto aí se questão de nível com morto vivo é mais fácil de lidar tá gente eu sinceramente eu não gosto eu normalmente eu não me preocupo muito não tá não sei vocês a única coisa que você tem que se se preocupar que tem um necromâncio é bom você tem do necromâncio a migração vem assim bora para a ligação é minha vida aqui é porque aí é que a gente foca e a gente pode levantar a unidade como esse carinha aqui tá um espírito avanças férias então aqui eu vou pegar esse carinha primeiro importante aí ainda voltou um tá e ainda voltou então eu não perdi necessariamente mas ok e vamos lá velho esse carinha aqui ele os desespero e zandri tá a gente vai fazer essas duas conexões aí agora eu vou ficar aqui no nosso território só para a gente poder regenerar um pouquinho aqui de lá e as unidades aí que estão meio cambaleante ok tá gente maravilha isso aí a gente minha renda ela tá em vinte e quatro meses a gente pouco a maravilha tá é uma maravilha hora eu vou acontecer aqui uma os seus hoje é que tu tá te fazendo mano tá aqui ó o atendizou aqui os cara fizeram paz eu nem percebi os cara fizeram paz ao fizeram não eu tenho que atacar mano a apri e a nós essa dele e aí eu tô mas essa cara mano que é isso mano a gente eu vou correr ali para ver se eu consigo salvar aquela região próximo turno acho que a gente chega lá aí a gente vai tentar defender aí e mais um beijinho da morte ou para já dá para a gente pegar mais coisinhas em as coisinhas temos aqui cadê a capacidade reanimar morte mais dois para andar de a valer de sangrentes e isso é bom é o que é uma das coisas que eu tô querendo modificar tá aquele vai não isso aqui vai ser uma coisa que eu vou pegar aqui aqui a linha de visão em campanha todos os obsequentes mais 150 por cento 150 por cento em todos os personagens aqui eu tenho a linha de visão corrupção capacidade e vai aumentar o quê capacidade de uma amostra que é nessa cripta e hoje cripta vai aumentar horrores de cripta é muito irrelevante eu vou pegar isso aqui que é o menos pior na verdade todos esses livros aqui agora é bem relevante tá bem relevante para a gente assim no contexto mais o pragmático digamos assim tá é bem relevante e aí é só questão de recrutamento praticamente o mano tu fica de boa aí é só dar uma movimentada aqui para dizer que eu mexi e esse carinha a mano te esqueci totalmente desse cara velho e muito bora a cara e esse cara que ele vai seguir para cá para ver se a gente consegue pegar essa cidade aqui ó olho da pantera ela é uma mina de diamantes isso é maravilhoso para gente e se a gente vai conseguir não tá gente seguinte e eu vou fechar esse episódio por aqui tá tá ficando longo pra caramba olha só é a gente entrou na situação e ficou um pouco lento porque tem muita coisa para a gente fazer tá 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 tentando adiantar algumas coisas algumas batalhas que eu acho que é desnecessária eu vou tentar pular na verdade eu tô pulando algumas batalhas e como aqui mesmo já aconteceu né nesse episódio mesmo e vou pular tá aquilo que eu achava a linguiça tá é só enchação de linguiça aí eu vou pular para a gente adiantar porque senão vai ficar muito lento apesar de tudo a gente tá no o 83 né tá tá andando tá andando tá tão ruim não tá pelo menos eu acho que não espero que não eu espero que não tá mas é isso aí gente eu vou finalizar por aqui é só uma coisinha sobre a nossa grana eu vou manter um estável de 25 mil eu disse que era 15 depois do 10 depois do que era 15 depois desse cara 20 a mano 25 mil tô vendo que dá dando para a gente fazer um upgrade muito da hora tá só aqui só nessa região aqui a gente tá fazendo sete updates consecutivos tá fora das outras regiões tem aqui ó 89 a 10 11 12 13 quando a gente tá fazendo muito crescimento constante isso mano é fenomenal tá gente é justamente isso que a gente precisa da updates mais rápido possível mais rápido possível próximo turno a gente vai iniciar aqui ó um roleplay aqui então aqui mano vou focar na defesa porque aqui é a região de fronteira tá então se a gente fez esse cara que qualquer momento ele pode declarar a guerra na gente então a gente vai ter que se segurar aqui para não não perder território tá ou perder o mínimo possível ou aguentar o máximo possível que é o tempo que a gente vai fazer um deslocamento aí de fluxo tá bem é isso aí gente vou finalizar por aqui esquece deixar aquele likezinho dá aquele suporte vou passar o turno próximo turno próximo roleplay que a gente voltar possivelmente a gente já vai iniciar uma batalha aí que eu já vou tentar dar aquela filtrada né para a gente já chegar os dois pés dentro velho falou